E aí, gente, eu tô sentada aqui no chão do meu quarto, um cenário novo aí, pra quem já acompanha os meus vídeos há um tempo, e eu sentei aqui rapidinho pra contar pra vocês sobre o nosso processo de green card, que eu fiquei de gravar já tem um tempo já, e eu não gravei porque eu não tinha tempo, e agora eu tenho um tempinho pequenininho, que eu já tenho que descer e ajudar o meu marido a arrumar o nosso quintal. Estamos capinando o quintal. Então, vamos lá, rapidinho, eu sentei aqui e vim conversar com vocês como é que foi o nosso processo de green card. Antes de mais nada, eu quero que vocês, quem tá assistindo esse vídeo agora, eu quero que vá no vídeo do EB2NW, que é o visto que a gente conseguiu antes desse, e também tem o waiver, então dá uma olhada nesses dois vídeos, depois vocês voltam e assistem esse vídeo aqui. Primeiro de tudo, o nosso green card, ele foi aprovado sem entrevista. Gente, eu nem acredito que a gente conseguiu ter a aprovação do green card sem fazer entrevista. Eu falei assim, de Deus! Eu acho que isso aconteceu não só pelo fato que a nossa documentação estava correta, mas também pelo coronavírus, né? Então, de uma certa forma, essa situação horrível favoreceu a gente nessa questão de não fazer entrevista. Mas, vou contar pra vocês no enrolar do vídeo, vocês vão entender melhor como é que foi o nosso processo. Então, vamos lá. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô com um caderno aqui, porque como faz bastante tempo que a gente fez, eu não vou lembrar de coisas assim na minha cabeça. Então, deixei tudo anotado aqui e aí eu vou falando pra vocês, tá? Então, vamos lá. A gente fez o EB2NW, a gente foi aprovado em seis meses, a gente conseguiu a aprovação e a gente não quis fazer a aplicação do EB2 junto com o green card, que você pode fazer, né? A gente não quis fazer porque os nossos advogados falaram assim, olha, vocês têm muita chance, vocês têm 99,9% de chance de conseguir o EB2. Mas, como vocês não estão apressados, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro aplicar o EB2, depois a gente aplica o green card, o que vocês acham? Aí, a gente confiou neles porque eles eram muito bons e a gente falou, ah, beleza, então vamos deixar na mão deles e eles fazem essa parte. Então, a gente aplicou separadamente. A gente só aplicou pro green card quando a notificação que o EB2 foi aprovado, tá? Então, quais foram as listas de documentos, Débora? Depois que eu soltei o vídeo que a gente conseguiu o EB2, algumas pessoas entraram em contato comigo no Instagram, inclusive tá aqui embaixo na descrição, quem quiser me seguir vai lá. Quem quiser me perguntar alguma coisa também, vai lá. Me perguntaram sobre a lista de documentos. Então, gente, a lista de documentos basicamente é a mesma coisa do EB2, que tá lá no vídeo também, se eu não me engano, eu acho que eu falei. Só que tem coisas a mais que eles pedem. Aí eu vou falar aqui mais ou menos o que foi pedido pra gente, tá? Não significa que o que foi pedido pra gente vai ser pedido pra vocês, mas é só pra vocês terem uma noção mais ou menos do que vai ser pedido, tá? Então, vamos lá. Diplomas autentificados, não meus, tá? Do meu marido, eu fiquei como dependente dele, então eu não precisei mandar os meus diplomas, só o dele. O EB2 dos dois anos, W2 dos dois anos, W2 é aquele documento de taxa, sabe? Que o seu empregador faz, então a gente teve que mandar de dois anos. Passaportes. Carteira de motorista. Tirando o diploma, o restante foi todo o meu e dele, tá? Carteira de motorista. O Tax Return. É quando você faz o W2, quando você envia o W2 pro contador, ele faz um documento chamado 1040, que é o seu documento de taxa que você envia pro governo e o governo vai e manda as suas taxas, né? Tipo o imposto de renda pra você. De dois anos. O waiver, que eu já falei pra vocês lá pra assistir esse vídeo. A aprovação do waiver, né, que eu falei, e a aprovação do EB2NW, no nosso caso. Os exames médicos e vacinas. Fotos. E foi isso, os documentos que a gente teve que enviar. Agora eu vou entrar um pouquinho mais dentro da questão dos exames médicos e vacinas pra vocês entenderem um pouco mais. Então. É pedido alguns exames médicos pra saber se você tá ok, se você não tem nenhuma doença, você vai fazer teste de HIV, você vai fazer teste de um monte de coisa. Vão tirar seu sangue e vão fazer esse teste. Você tem que ir num médico especialista que faz esse tipo de exame só pro green card. Você não pode ir pra um médico qualquer. Você tem que ir num médico que seja credenciado, que fala, a fazer esse tipo de exame, né? No nosso caso, os nossos advogados, como eles estavam cuidando de tudo, eles só enviaram pra gente o endereço. Falou assim, ó, você vai lá nesse médico aqui, que esse médico é cadastrado, é credenciado, pra poder fazer o exame. Aí a gente foi. Foi caro! Ai, gente, meu Deus, foi caro demais! Foi caríssimo! O exame foi... Esse tipo de exame, ele não é coberto pelo plano de saúde, tá bom? Mas os... As vacinas são... E eu não sabia disso. Eu só soube disso depois que eu já tinha pagado, enfim. Então, assim, o exame médico, você tem que fazer com esse médico credenciado, mais as vacinas que você tem que tomar, no caso, se você não tiver, eu tinha algumas que eu tinha que tomar. Você pode tomar no seu plano mesmo de saúde, você não precisa tomar nesse médico credenciado, é só esse exame específico que precisa. Débora, quais são as vacinas e quais são os exames? Não lembro. Eu sei que tem um bocado de vacina que tem que tomar, se você já não tiver tomado. Eles fazem um teste primeiro, pra ver se você já tem essa vacina, né? Se essa vacina já foi tomada, se você tomou, não precisa. Agora, se você não tomou, você precisa. Não vou me recordar, gente, porque é uma lista enorme de vacinas que você tem que tomar. Mas o exame é, tipo, bem simples, sabe? Esse exame... Você vai fazer carteira de motorista, sabe? Que eles te olham e tal, checam você, só que a diferença é que eles tiram o seu sangue pra ver se você tem alguma doença, alguma coisa assim. Mas é super de boa, foi bem tranquilo. Aí a gente fez esse exame, aí a médica... Saiu o resultado, que a gente não tinha nada e tal. Aí ela foi e assinou os documentos, colocou no envelope, fechou, ela que fechou, ela que tem que fechar o envelope, e aí deu pra gente. Ela deu pra gente uma cópia, e deu pra gente o documento que a gente tinha que mandar pro governo, né? Aí, quando esse documento ficou, quando a gente já tinha listado todos esses documentos que eu falei, e quando os exames ficaram prontos, a gente entrou em contato com os advogados, e eles falaram assim... Isso nem existia corona, tá, gente? Isso aí foi ano passado, foi mais ou menos em setembro, outubro do ano passado, esse processo de 2019. Aí, a gente foi e entrou em contato com os advogados, falaram, ó, o exame tá pronto e tal. Aí eles falaram assim, o que é que vocês preferem? Vocês preferem enviar os exames junto com os documentos tudo, ou vocês querem enviar o exame quando vocês forem fazer a entrevista? Aí eu fui e falei assim, amor, vamos enviar logo, vai que a gente não faz a entrevista. Eu já estava profetizando. Vai que a gente não precisa fazer a entrevista. Aí o meu marido, beleza, não, a gente vai querer enviar tudo. A gente enviou tudo. Tudo que tinha que enviar, a gente enviou. Foi enviado o nosso processo no dia 31 de dezembro de 2019. Tipo, nos 45 do segundo tempo foi enviado. Toda a documentação pro governo. A gente enviou pros advogados e os advogados enviaram tudo pro governo. Aí tá, aí quando foi em janeiro, dia 20 de janeiro, a gente recebeu uma carta em casa falando que eles tinham recebido a nossa aplicação, né, os nossos documentos. Aí eles receberam a aplicação, vou olhar aqui de novo que eu nem lembro. Foi. Aí eles marcaram... Depois de a gente receber essa documentação, eles vieram uma outra carta falando que a gente tinha que ir lá no departamento deles tirar as nossas digitais, né, pra fazer o processo todo. Aí quando foi no dia 31 de... Não, dia 30 de janeiro, a gente foi lá e tirou nossas digitais, né. Passou na maquininha e botou lá nossas digitais. Beleza. Isso foi 30 de janeiro. Estourou o coronavírus. Parou tudo, né. Tipo, tudo fechou. Acabou, assim, a gente... Foi bem rápido, né, eles receberam os nossos documentos. Dia 31 de dezembro, dia 20 eles falaram que receberam. Dia 30 eles já marcaram pra gente tirar a nossa digital. Fevereiro, pá, coronavírus. Fechou tudo, a gente não tinha mais notícia de nada. Ficou naquilo o que que vai fazer, o que que não vai fazer. E a única coisa que a gente tinha que fazer era esperar. Então a gente esperou, 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 esperou. Esperou, 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 esperou. E aí quando foi em junho de 2020, agora, a gente ainda tá, né. Eu tô agora em novembro de 2020 e a gente ainda tá na situação bem difícil do coronavírus, mas enfim. O meu marido, ele tem um amigo que trabalha em Nova York, que ele também tava no mesmo processo que a gente, né. Ele aplicou pro mesmo visto e tal. E aí ele mandou uma mensagem pra gente falando Gente, recebi a carta de aprovação do Green Card e não fiz entrevista. Aí a gente, como assim? Ele falou, aguarda que eu tenho certeza que vocês vão receber de vocês também. Isso foi em junho, não, em julho, desculpa. Foi em julho. Não lembro o dia que ele entrou em contato. Foi em julho. E a gente ficou, eita, será que a gente vai ser aprovado? Será que a gente vai ser aprovado? Só que a gente tava tão ligado com a nossa mudança, porque a gente mudou exatamente em julho de 2020, né. A gente mudou pra casa nova em julho, então a gente tava, tipo assim, se o Green Card vir agora, massa. Mas se a gente tiver que fazer entrevista ou alguma coisa assim, a gente vai ficar super cheio de coisa pra fazer. Porque a gente tava em processo de mudança. A casa tava em caos, a gente tinha que entregar a casa da Filadélfia. E tinha que arrumar as coisas aqui, enfim. Tava uma confusão toda. Aí, quando foi no dia 13 de agosto, dois dias depois do meu aniversário, recebemos uma carta falando que o nosso Green Card tinha sido aprovado. E que em alguns dias ele ia chegar na nossa casa. Ou seja, o nosso Green Card foi aprovado essa entrevista. Nem acreditamos quando a gente recebe essa carta. Cara, eu não acredito que a gente vai precisar de entrevista. E aí, quando foi no dia 1º de setembro, ele chegou. Lindo e perfeito, maravilhoso. E é isso. Foi isso o nosso processo, gente. Foi, assim, super... Eu falo que foi rápido. Eu acho que deveria... Acho que provavelmente seria mais rápido se o coronavírus não tivesse chegado, né. Mas eu acho que foi super rápido, assim, o processo todo. Nenhum das vezes que a gente enviou o documento, nenhum votou. Nada, não aconteceu. Acho que foi muito bom o trabalho que os advogados fizeram. E eu super recomendo os advogados. Eu vou deixar aqui embaixo o nome, o site deles e o nome deles, porque eu não lembro. O meu marido que sabe. Mas, gente, foi isso. O nosso processo todo foi isso. Eu falando assim, parece que foi rápido. Mas não foi muito rápido. Porque o meu marido tinha que fazer levantamento, tinha que fazer cópia, tinha que fazer um monte de coisa. E ainda o trabalho dele. E quem levantou os documentos foi ele. Não fui eu. Eu só assinava. Então, há valores. Quanto que foi que a gente pagou. Em todo o processo, tá? Tanto o waiver, quanto o EB2, quanto o green card. Eu vou falar pra vocês exatamente quanto que a gente pagou. E por que que a gente escolheu esse visto dessa forma. Porque a gente poderia ter feito o EB2 ou o EB2NW. O EB2NW que a gente escolheu foi um visto que a gente não teria que ninguém pagar pra gente. A gente não teria sponsor, sabe? A gente não teria ninguém custeando o nosso processo. Por que que a gente escolheu? Porque assim, o meu marido, ele queria fazer as coisas por conta própria. Ele não queria ficar devendo, que eu acho que ele não deveria de forma alguma, mas ele não queria ficar devendo nenhum favor pra nenhum possível empregador dele. Ele já trabalhava, ia fazer cinco anos que ele trabalhava na Universidade da Pensilvânia, na Fladélfia. E tinha essa oportunidade da chefe dele aplicar pra ele esse visto, mas ele não quis. Ele quis fazer por conta própria. Então, por ele fazer por conta própria, ficou muito mais caro. Muito mais caro mesmo. Porque se a chefe dele tivesse feito, ela teria pagado, não a gente. A gente só teria que pagar a taxa do green card. Mas não, a gente pagou a taxa de tudo. Então foi bem caro. Mas eu entendo o porquê que ele quis fazer assim. Ele quis fazer por conta própria. Eu acho que era um challenge pra ele. Era um desafio. E foi cumprido com sucesso. A gente conseguiu aí, depois de um tempo. E eu vou falar pra vocês agora quanto que foi que a gente pagou no processo todo, tá? Bom, o primeiro passo que eu falei pra vocês foi o waiver, né? Que a gente teve que tirar. Tudo, toda a documentação que a gente teve. O waiver quem aplicou fui eu. Eu fiz tudo sozinha. E ficou 150 dólares pra gente conseguir o waiver, tá? Não foi caro. Eu acho que foi bem barato. Comparado às outras coisas que a gente pagou, foi bem barato. Aí o EB2NW... Eu não fiz com advogado, tá? O waiver eu apliquei sozinha. Aí o EB2NW a gente fez com os advogados. E aí a gente pagou a parte dos advogados e a taxa que a gente tinha que pagar pro governo. Quando a gente fez, a taxa que tinha que pagar pro governo era 700 dólares. Eu não sei quanto que é hoje, tá, gente? Mas, enfim. A taxa do governo mais os custos dos advogados ficou 6 mil dólares, tá? Então foi esse o valor que a gente pagou pelo EB2NW. E a parte do green card, que é o form I-485, a gente também pagou pros advogados fazerem. A gente não fez por conta própria, a gente quis deixar na mão deles. Porque eles já tinham feito o EB2 e tinha dado tudo certo. E aí a gente pagou mais de taxa. A taxa do advogado, a taxa do governo e a taxa de exame. A gente pagou 7 mil e 500 dólares. Então faz as contas aí, meu povo. Foi mais de 13 mil dólares que a gente pagou no nosso processo todo. Foi bem caro. Mas eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que foi muito bom a gente ter feito desse jeito. O meu marido, ele não queria que a chefe dele aplicasse. Porque ele queria procurar um outro trabalho. Ele queria trabalhar em outra área. E assim que o visto dele saiu, ele aplicou pra algumas vagas. E ele conseguiu uma vaga em outro lugar. Então ele não está trabalhando mais na UPAN. Isso. Acho que um dos motivos reais que ele não queria era esse. De não ter que ficar devendo. Porque ele não queria mais trabalhar lá. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida... Agora que eu vi que a parte final não foi, gente. Eu fui dar uma olhada. É isso, meu povo. Agora eu vou levantar aqui e vou capinar o quintal. Que tá terrível. Antes que meu marido venha aqui gritar comigo. É isso, gente. Então se vocês tiverem alguma dúvida... Pode entrar em contato comigo. Que eu faço... Que eu tenho o maior prazer em ajudar vocês. No total... O nosso processo todo, assim... Tipo... Que a gente começou a procurar advogado. Que a gente começou a ver documentação e tudo. Levou dois anos. Pra gente fazer tudo. Mas como eu falei pra vocês. A gente não fez nada com pressa. A gente fez com muita calma. A gente fez no tempo do... Que a gente, né? Queria. E foi isso. Então tá. Um beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau.